O que é isso? Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Todos os dias é de manhã, volta tarde, não estou a aguentar Todos os dias é de manhã, volta tarde, não estou a suportar Eu não mereço esse jeito, não Eu não mereço, não E o perfume que cheira no teu corpo não vai me explicar Calma amor, já acabou o teu jogo, não adianta Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Quero-me, que me respeita Quero-me, que me cuida Quero-me, que me dá felicidade Quero-me, que me dá alegria Se acha que não sou mais mulher e para ti não me castiga Por aí tenho certeza que existem homens que me precisam E o perfume que cheira no teu corpo não vai me explicar Calma amor, já acabou o teu jogo, não adianta Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Essa tua maneira não, 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 não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Essa tua maneira não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver não vou mais suportar Essa tua maneira, não, não, não vou mais aguentar Esse tipo de viver, não vou mais suportar És teu professor lá em produções És tu em la hija da hija Sanganha do estúdio É, 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 é